Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todos seus efeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos seus efeitos me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você quis assim, você subisse e morrou Fala o mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Fala o mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor E começou o bebê, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh vai embora, vai embora, tudo acabou Oh vai embora, oh vai embora, fim do nosso amor Oh vai embora, vai embora, tudo acabou Oh vai embora, oh vai embora, fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todos seus efeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos seus efeitos me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você quis saber, você subisse e morrou Fala o mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Fala o mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Fala o mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Fala o mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh vai embora, vai embora, tudo acabou Oh vai embora, oh vai embora, fim do nosso amor Oh vai embora, vai embora, tudo acabou Oh vai embora, oh vai embora, fim do nosso amor Numa noite tão linda, ele me apareceu Ah, moleque! Tantas coisas rolaram, entre ele e eu Um olhar, um sorriso, o amor nasceu Um abraço e um beijo, depois um adeus Foram lindos momentos, que com ele vivi Ficou na recordação, que aquela noite nunca esqueci Não me sai da cabeça, tudo que a gente fez Quando bater a saudade, então outra vez Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero lhe encontrar E outra vez te amar Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero lhe encontrar Quero lhe encontrar E outra vez te amar Numa noite tão linda Ele me apareceu Tantas coisas rolaram Entre ele e eu Um olhar, um sorriso, o amor nasceu Um abraço e um beijo, depois um adeus Foram lindos momentos, que com ele vivi Ficou na recordação, que aquela noite nunca esqueci Não me sai da cabeça, tudo que a gente fez Quando bater a saudade, então outra vez Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero lhe encontrar E outra vez te amar Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero lhe encontrar E outra vez te amar 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 Vou voltar ao Hotel Califórnia Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero lhe encontrar E outra vez te amar Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero lhe encontrar E outra vez te amar 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 Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxa, temporão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Me diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra enxergar o pão Ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxa, temporão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem se voa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Me diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas use incomodada que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Coisas que você me fala Toda vez que você liga O meu coração dispara e tudo faz sentido Porque quando eu te olho Você sempre se atrapalha Por caminhos diferentes Procuramos a mesma estrada Todo o meu tempo é seu E por enquanto eu Não sei de quase nada Busco sempre por você Não quero mais dizer Me lembra do passado Posso até enlouquecer No fundo eu vou saber Foi pra te ter do lado Me jogo no mundo Sem rumo Perdido Pensando em você Peito acelerado Louco, apressado Querendo te ver Me jogo no mundo Confuso Sozinho Tentando entender Os nossos caminhos diferentes Me levam a você Todo o meu tempo é seu O meu tempo é seu E por enquanto eu Não sei de quase nada Busco sempre por você Não quero mais dizer Me lembra do passado Posso até enlouquecer No fundo eu vou saber Foi pra te ter do lado Me jogo no mundo Sem rumo Perdido Pensando em você Feito acelerado Louco, apressado Querendo te ver Me jogo no mundo Confuso Sozinho Tentando entender Os nossos caminhos diferentes Me jogo no mundo Me jogo no mundo Sem rumo Perdido Pensando em você Me jogo no mundo Sem rumo Perdido Pensando em você Me jogo no mundo Confuso Confuso Sozinho Tentando entender Os nossos caminhos diferentes Me levam a você Amulet Amulet A Fê Estúdio Gravando tudo Ao vivo Ela me disse Amulet Amulet É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você Amulet Amulet Meu amigo, vamos jogar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com os pingos das chuvas O flor espalhou oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com os pingos das chuvas O flor espalhou oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra no rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta Cantei vendo alvorecer E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com os pingos das chuvas O flor espalhou oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com os pingos das chuvas O flor espalhou oferecer Meus cabelos estão brisalhos Nos serenos das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Paceiras das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com os pingos das chuvas O flor espalhou oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhados com os pingos das chuvas O flor espalhou oferecer O flor espalhou pelo sol Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confesso que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Então entrega a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eita vaqueiro apaixonado Essa daí vai pra vocês Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraço a ela E se me pedisse um beijo Realiza-vos desejos Não sou o meu como o dela Ela sabe que eu amo Que não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela É um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois se apaixonados Nosso amor tá aparecendo Como um fim de novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando tela Mas como em todos os romanos Nós dois também temos mais chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma um pouco de sono Terei que eu sempre quis Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse ou abraça ela E se me pedisse um beijo Realiza-vos desejos Não sou o meu como o dela Ela sabe que eu a amo Que nem sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois se apaixonados Nosso amor tá aparecendo Como um fim de novela Uns torcendo pra ver certo E outros botando tela Mas como em todos os romanos Nós dois também temos mais chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma um pouco de sono Terei quem eu sempre quis Na vida ou depois da morte Com calma um pouco de sono Terei quem eu sempre quis Terei quem eu sempre quis Terei quem eu sempre quis Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pedi perdão E não pedi perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou num beco Sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor se acabar Você foi a culpa Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou num beco Sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora Agora a mala já está fora, porque o homem não chora José Ani, dos teclados, ao vivo Nobre meu amor voltou, trouxe a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou, hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei, o prato que chorei O pé de uma tristeza e dor, que me morou Onde havia só saudade, hoje há felicidade Tudo se modificou, com meu amor Eu sofri apaixonado, triste abandonado, nos bares da rua Tudo era felicidade, só dor e saudade, perde o sol e a lua Eu andava e procurava, todos perguntavam onde anda meu amor Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou Meu amor voltou 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 Só Deus sabe o que passei, o prato que chorei O pé de uma tristeza e dor, que me morrou Meu amor voltou Onde havia só saudade, hoje há felicidade Tudo se modificou, com meu amor Eu sofri apaixonado Eu sofri apaixonado, triste abandonado, nos bares da rua Tudo era felicidade, só dor e saudade, perde o sol e a lua Eu andava e procurava, todos perguntavam onde anda meu amor Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou Meu amor voltou 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Só seio no meu quarto Eu corro sem você Fico falando com as paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei, 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 ei Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você, solta você, solta você Ei, 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 ei Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu faço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei, 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 ei Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Ei, ei, ei Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele ou eu Vejo que essa dúvida me cala Toda vez que alguém Vai me perguntar o que mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecida assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que te adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também chora eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito De um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecida assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que te adora Esse alguém sou eu O que mais mais dá O que maisismus Eu já fiz de tudo pra entender O que mais musica Eu já fiz de tudo pra entender Eu já fiz um bilaterismo Eu já fiz de tudo pra entender Zene